Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou um grande para mim Meu braço, meu braço Eu sou um grande para mim Eu sou um grande para mim Eu estou esperando para você Eu estou com outros Meu, meu, meu Meu braço Meu braço Eu estou esperando para mim Eu estou esperando para mim Eu estou esperando para você Meu, meu, meu Meu braço Eu me desculpo Eu estou com seus bordes E entre nós Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Tô